Música Índia se serviza muito com o Timor-Leste e o setor de saúde no área a Seracelok. Presidente da República José Ramzorta, a delegação participa em Cimeira e a Índia durante a Loura Rua. Nós já quinta-nei, Tófal e Timor-Leste. Lhe-se conferência da imprensa se festar o Atetem durante a Loura Rua e a Índia. Além de participar em Cimeira, se festar o nosso encontro com o governante Sira e a nação Grafere, onde colhe a Conabá, cooperação de serviços entre Rai Rua e o setor de saúde no área a Seracelok. E o setor de saúde no área a Seracelok. Se reporta relatório do primeiro-ministro e no setor ministerial nessa educação, para a saúde, para ter o follow-up. Tamba a Balum, a Seracelok ministra da Saúde foi na Rua e na Rua, que foi na Rua e na Rua e na Rua, visita ao hospital Balum, área de saúde Índia importante até Tavis, lá a produção em Morro, a produção de equipamento médico nessa Europa-Nian, América, Nian, Japão e desenvolvido até Tavis e o setor hospital ultramoderno, se retente pronto, atorei o ensa, bele, contribui para modernizar o setor saúde Timor-Leste, mas nem área, nem pertence para o governo. Se festar o esclarecer, Timor-Leste e o Índia-Mos, continuamente em cooperação bilateral, ligou-se, estabelece a embaixada e retém-cubada, onde facilita o serviço rodeado. Encontro bilateral com o primeiro-ministro, na percolha, ele viu, a reúne-se, a mergamente em relação, parceria, e da confirma, logo a embaixada, Índia e Redili, e logo a embaixada Timor-Leste e a Delhi. André Cittatene, Orçamento Geral do Estado Timor-Leste, União, o Ministério dos Estrangeiros União, e é um orçamento para a loca embaixada, e a Delhi, e no Moos, e a Abu Dhabi, capital federal, United Arab Emirates. Agora, Índia, conforme, o Ministro dos Estrangeiros, o primeiro-ministro, decide ser uma boa, o embaixador, e a decisão da Lais, do que embaixada, a velha, a quarta, antes de maio, junho, Índia tem que embaixar, e tem aí, e agora. A Abu Dhabi tem que, fulano e danilaram, decisão e ralou. A Leniné, durante participação de Mera Ige-India, líder órgão soberana da Huluk Nemos, apresenta plano estratégico Timor-Leste, e encontrou nível alto, o de beledade investidor Sira, mais Timor-Leste, o de contribuir a acelerar desenvolvimento Ige-Railaran. Adérito Ximenez, Luciano Amaral, XMN.